O grande Lewandowski, essa figura impoluta, eita, agora o Brasil vai enfrentar o crime organizado, porque é esse, aqui sentado na cadeira de Pachego, presidente, ele estava sentado aí, quando ele cuspiu na Constituição, rasgou a Constituição e deu direitos políticos a Dilma, que é a Constituição que a caçou por crime de responsabilidade fiscal. Ele deu a ela direitos políticos, e Bolsonaro não tem direitos políticos, senhor presidente, porque fez uma reunião com embaixadores, porque fala mal da urna, e pode falar mal da urna, qual o problema? A urna é gente, é um ser humano, que eu não posso dizer que é ruim, que eu posso bater boca, que a pessoa é mal-humorada, é! Tem que falar mal mesmo! Mas esse aí não tem direitos. O terraplanista, não. O genocida, não. Agora eu quero saber quem é o genocida da dengue, agora. Já apareceu o genocida da dengue? Porque o Brasil tem milhares de pessoas morrendo de dengue. Cadê a vacina, genocidas? Cadê? E tem uma coisa, as vacinas, poliomielite, febre amarela, todas essas vacinas que temos que tomar, um grupo de vacinas que tem no Brasil, para as crianças que são verdadeiras, nós não somos contra vacina, não, viu, gente? Brasil, nós não somos contra vacina. Nós somos contra vacina do Covid. Do Covid para crianças, senador Jaime. Senadora, de 10 a 5 anos, tomar essa peste. De 5 a 10 anos, tomar essa peste. Por que esse povo não lê essa desgrama dessa bula? E aí é o seguinte, Mourão, eu espero que a oposição toda esteja unida com você, porque nós sabemos o seguinte, que isso tudo é cumprimento de promessa de campanha. Batarei os militares no seu devido lugar. Não tenha dúvida que isso é parte do discurso. Mourão, eu espero que a oposição toda esteja unida com você,